O dia 17 de dezembro de 2020 jamais será esquecido pela população de Presidente Getúlio. Foi o dia que uma enxurrada atingiu o município, deixou prejuízos incalculáveis, além de várias mortes. Quem chega na cidade custa acreditar no que vê. As ruas foram tomadas pela água e também por muita lama. O Evandro conta que tudo foi muito rápido, por isso muita gente nem conseguiu salvar nada. A gente estava dormindo, aí a minha vizinha me ligou, ó, está começando a entrar água dentro de casa. Falei, não, isso é água da chuva. Nunca eu peguei o cara e saí para dar uma olhada. Nunca eu cheguei na ponte ali do Rio Ferro e essa água já estava vindo de rolo por cima da ponte, já tinha desbarancado a parede, o muro do rapaz lá do vizinho. Aí eu consegui voltar, fui na outra ponte, já tinha arrancado a ponte de fora. E só deu tempo de vir avisando o pessoal que estava começando, a água estava subindo, subindo, subindo. Cara, aí assim, no que eu fui entrar dentro de casa de volta para tirar as coisas, já estava a água já na cintura, foi em questão de 10, 15 minutos. Assim, daí daqui a pouco já estava já aqui no pescoço. Nós conversamos com muitas pessoas aqui de Presidente Getúlio e todas falaram a mesma coisa. A água subiu muito rápido e veio com muita força, levando tudo o que tinha pela frente. A força da água era tanta que muitas árvores foram arrancadas, muros caíram, carros foram carregados e a lama invadiu muitas casas. Segundo a Defesa Civil do Estado, foram 125 milímetros de chuva em apenas seis horas. O resultado foi a enxurrada que destruiu boa parte da área central do município. A empresa do seu genival ficou destruída e até um grande tronco de uma árvore foi trazido pela água. Diz que Getúlio estava debaixo d'água. Ó, escritório teu, salão da vizinha, foi embora tudo. Rapaz, a gente ficou, eu vim pra cá, já sabendo a situação. Cheguei na prefeitura ali, a gente viu a situação da cidade, né? Uma calamidade pública, né? É verdade, né? E nós não esperávamos esse temporal assim, de repente, né? Porque assim, quando começa a chover contínuo, a gente sabemos que já vai dar uma enchente. E o que veio ontem, pegou todo mundo surpresa, várias famílias dormindo, chuva, né? O temporal, o rio subiu e levou tudo embora, né? E sabendo que algumas, teve vítimas aqui em Getúlio, né? E a gente lamenta muito por essa situação. Nessa manhã, ainda era possível ver vários veículos que foram carregados pela enxurrada e estão dentro do rio. Esse agricultor conta que nunca tinha visto nada igual. A água a gente viu só quando tinha parado de chover. Porque o meu gero, ali onde vocês entraram, ele veio na janela do nosso quarto, lá bater. É o fim do mundo, ele disse. A sorte que vocês prenderam a vaca. Ele veio primeiro olhar as vacas que eu tinha, ano de noite, ele ficou preocupado, porque eu tenho seis vacas. Porque se estivesse solta, teria tudo embora. Então, nós viemos ver. A água estava atrás do rancho, só que não tinha como eu filmar de noite. Minha bateria estava fraca e era escuro, não tinha luz. Um dos locais mais atingidos foi o bairro Revolver. De acordo com a Defesa Civil do Estado, pelo menos dez mortes já foram confirmadas. E outras vinte pessoas seguem desaparecidas. Por isso, as buscas continuam. Muita dificuldade que o capitão Jair encontra aqui, nesse momento, em Presidente Getúlio, para pousar a aeronave do Corpo de Bombeiros. Esse é o caminhão Câmera Fria, que foi contratado para, infelizmente, guardar os corpos das vítimas dessa tragédia em Presidente Getúlio. O Arcanjo procura um terreno melhor para o pouso. O capitão Jair é uma experiência gigante. Manobra como nunca o helicóptero Arcanjo 03, chegando aqui na cidade de Presidente Getúlio. Gente, se a live cair, a gente já entra em seguida novamente. Fiquem conosco. Estamos aqui, tem dificuldade ainda na cidade, referente à rede. Agora, aparentemente, o capitão Jair consegue pousar a aeronave. Vamos ver se ele vai conseguir diminuir a velocidade do rotor. Aparentemente, sim, agora conseguiu estabilizar. O caminhão Câmera Fria foi ao encontro das vítimas, onde estão posicionadas nesse momento. Lá próximo da tragédia, onde aconteceu, a nossa equipe vai em instantes lá para o local. Infelizmente, imagens tristes. Estamos aqui na central nervosa das operações, onde todos os comandos e as conversas saem aqui dos bombeiros voluntários de Presidente Getúlio. Claro que o comando todo está na rua. O capitão Jair colocando a aeronave Arcanjo 03 em solo. em solo aqui em Presidente Getúlio, com toda a cautela. Agora, diminuindo a rotação dos motores. Mas é isso que vocês veem, gente. Infelizmente, saber que aqui na cidade chegou um caminhão, Câmera Fria, para estar armazenando as vítimas, infelizmente é porque as notícias não são boas. Então, a gente pede muita oração, muita fé a todos vocês. Ô Gilson, eu quero reforçar o meu pedido já. Muitas pessoas estão entrando em contato via WhatsApp, onde a gente não está conseguindo responder as pessoas. A gente pede um pouquinho de paciência. São vários familiares de possíveis vítimas aqui da tragédia, mas a gente vai informando vocês, hora por hora, aqui na Vale Regional do Facebook. E para vocês que querem acessar no WhatsApp os nossos grupos, já estão aí os links no Facebook também. Mas responder no privado a gente não vai conseguir. São inúmeras pessoas que estão preocupadas. A gente entende a preocupação, porém, infelizmente, a gente não está conseguindo bater nessa demanda que está muito grande. Infelizmente, gente, há muitas pessoas mandando mensagem para nós, sendo que era a única equipe de comunicação que estava no local aqui durante a madrugada. Então, as pessoas vêm buscando informações. Mas, gente, informação de vítima, de nome, de homem, de mulher, de criança, muito complicado. Essas informações, infelizmente, a gente não consegue. A gente acompanha o trabalho incensamente dos bombeiros, os bombeiros buscando o resgate dessas vítimas. A gente está aqui bem nervoso, bem preocupado. E a gente acabou de publicar a página, a foto. O caminhão acabou de estacionar aqui nos bombeiros voluntários de Presidente Getúlio. O caminhão câmera fria, que foi designado, então, para estar armazenando, infelizmente, as vítimas dessa tragédia que inlutam a cidade aqui de Presidente Getúlio, Alto Vale, Médio Vale do Itajaí. Muito, muita tristeza na cidade. A gente consegue observar em toda a população, não somente os atingidos, mas, de forma geral, a tristeza é muito grande. A gente está aqui, de frente com o quartel dos bombeiros voluntários de Presidente Getúlio. E agora, nesse momento, o caminhão câmera fria acabou de sair daqui para ir de encontro às vítimas lá no bairro Revolver, em Presidente Getúlio. Gente, importante ressaltar, a gente ainda vai estar confirmando essa informação, mas, de alguns óbitos, já que já estão confirmados, a gente tem óbitos que são de outros bairros. Acaba de chegar mais um apoio da Força Tarefa, do bombeiro militar, lá no início da cidade. Exatamente, gente. É bombeiros chegando de toda a região de Santa Catarina, o pessoal vindo dando apoio aí para o Presidente Getúlio, porque o trabalho é muito manual, muita escavação, muita busca. São enterradas, né, Gilson? Exatamente. Então, o pessoal vem buscando muito. Gente, se a live cair, repito para vocês, a gente retorna logo em breve. Você vê os movimentos da equipe, do Corpo de Bombeiros, chegando no local. A gente vai trazer para vocês aqui imagens do caminhão da Força Tarefa, dos bombeiros militar de Santa Catarina, chegando aqui no local. É um caminhão todo adaptado, preparado para esse tipo de ocorrência, né? Vocês estão chegando aí, ó, vendo ao vivo. Ao vivo aqui, na Vale Regional. Aqui você está recebendo todas as informações em tempo real, né? Infelizmente, aí, uma tragédia que assola o Alto Vale, a cidade de Presidente Getúlio, e principalmente, aí, deixa toda a cidade inlutada, uma cidade triste nesse momento. Exatamente, Gilson. A gente, a cada momento, a gente recebe informações, né? E, claro, que a gente vai divulgar em todos os nossos meios de comunicação. Aliás, como o Gilson falou, somos os únicos, né? Os únicos, estamos aqui desde as quatro horas da manhã, trazendo todas as imagens. O Gilson pode mostrar lá, ó. Estamos em frente ao Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio. Mais uma força-tarefa aqui é unida, é planejada, é organizada para ir de encontro, né? A possíveis vítimas soterradas, vítimas presas aí, a ferragens de veículos que capotaram no decorrer aí da enchente, né? Da enxurrada. Porque, como vocês podem acompanhar a nossa última live lá, no local havia muitos carros em quintais de casas que acabaram sendo levados, né? Pela força da água. E assim, ó, vocês estão vendo aqui um grupo de bombeiros que acabou de chegar, o pessoal do Arcanjo, o pessoal da força-tarefa. Então, eles chegam aqui, conversam em pouco tempo, cada um designa para onde vai, o que vai fazer, aonde que vai atuar, e o pessoal já sai para o trabalho na rua lá, no bairro Revolver, e mais bairros também que foram atingidos aqui na cidade de Presidente Getúlio. Então, praticamente toda a força do Corpo de Bombeiros aí desempenhada aqui para a cidade de Presidente Getúlio. Claro que também a corporação de bombeiros tem em cada cidade as suas particularidades, né? Várias cidades foram atingidas por essas cheias, né? Mas, Presidente Getúlio aqui com uma gravidade enorme nesse momento, certo? O pessoal do Arcanjo também já está no local, provavelmente vai sobrevoar toda a área para trazer uma visibilidade e para ajudar nas buscas e resgate dessas vítimas. A gente até acompanha aqui, tem mais aviões sobrevoando a área, esse avião já fez um círculo aqui, então o pessoal com certeza movimentando uma grande quantidade de imprensa aqui para Presidente Getúlio, grandes autoridades aqui na cidade hoje, mas, infelizmente, por uma causa triste, que é essa, dessa tragédia que aconteceu aqui na cidade de Presidente Getúlio. Gente, a gente vai estar indo lá para o local, a gente vai tentar chegar lá novamente onde é que a gente estava e vai tentar fazer o ao vivo de lá. Então, vocês vão ter informações novamente do local e imagens do local dessa tragédia daqui a pouquinho na Vale Regional. Então, fiquem ligados com a gente, acompanhem as notícias, compartilhem, marquem a sua família porque é aqui que você vai ficar recebendo as informações em tempo real. Um forte abraço e até daqui a pouco.